Olá amigos, estamos aqui para o nosso segundo programa no qual estamos reunidos com alguns amigos para conversarmos sobre o tema da música na igreja. Esse tema é tão fascinante, tão fundamental e que tem, infelizmente, às vezes, gerado alguma polêmica. Mas quando buscamos os conselhos de Deus e os conselhos inspirados, vemos que o assunto é claro, o assunto é cristalino. Os princípios são cristalinos. Talvez, às vezes, a aplicação seja um pouco mais complexa. Mas vamos, então, na continuação do que já conversamos no nosso programa anterior, buscarmos ainda mais informação sobre esse assunto. Vamos começar do começo. Dr. Getro, qual é a origem da música? De onde vem música? Nós somos cristãos e cremos na Bíblia, então temos que voltar à Bíblia para descobrir a sua origem, a origem da música. Se nós abrirmos nossas Bíblias, no capítulo 38 do livro de Jó, nós temos ali Deus conversando com Jó e questionando se ele sabia de alguma coisa. E ele diz ali no verso 6 e 7, quem colocou sua pedra de esquina, falando da criação da Terra, e logo em seguida no verso 7, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam, fazendo uma pergunta, dizendo, isso aconteceu antes de você existir, Jó, antes de haver ser humano na Terra, antes de haver planeta Terra. Já haviam essas criaturas que eu as fiz me louvando através da música. Então nós cremos que a música tem sua origem no próprio céu. E nós temos uma descrição, por exemplo, de que no Jardim do Éden, os anjos desciam para louvar através da música a Deus, Pai, Deus, Filho, com Adão e Eva, antes da queda. E nós podemos ver essa passagem no livro História da Rendação, página 30, e eu passo ali essa citação. Os anjos associaram-se a Adão e Eva em santos acordes de harmoniosa música. E como seus cânticos ressoassem cheios de alegria pelo Éden, Satanás ouviu o som de suas melodias de adoração ao Pai e ao Filho. E quando Satanás o ouviu, sua inveja, ódio e malignidade aumentaram e expressou a seus seguidores a sua ansiedade por incitá-los, Adão e Eva, a desobedecer, atraindo assim sobre eles a ira de Deus e mudando seus cânticos de louvor em ódio e maldições ao seu Criador. Então aqui fala de dois aspectos muito importantes. Primeiramente que os anjos se associavam a Adão e Eva no Jardim do Éden, pré-queda, para louvar e adorar a Deus através da música. Seus cânticos eram alegres e ressoavam pelo Éden. Satanás ouviu isso, aí o segundo aspecto, e isso o encheu de inveja. Ódio e malignidade aumentaram. E aí é que ele quis muito levar o casal humano, o primeiro casal humano, ao pecado para assim desonrar a Deus. Então a música, mesmo a que nós temos hoje, teve sua origem no céu. Isso me lembra que em Testemunhas para a Igreja, volume 1, na página 176, Ellen White fala que nós devemos buscar nos aproximar quanto pudermos da música do céu. E quanto mais conseguirmos nos aproximar da música do céu, mais Deus será honrado e glorificado. Ela fala nesses termos. Doutor Hélio, teríamos informações sobre como seriam as características dessa música do céu? Muita gente fala, é, eu nunca fui para o céu, como que eu vou saber o que é isso? Ainda não fomos para o céu. Todos temos essa esperança. Mas, profetas de Deus já tiveram visão sobre o céu. Ellen White já teve visão sobre o céu e sobre a música que ela escutou lá. E eu vou tomar liberdade de ler alguns parágrafos. Então ela descreve algumas... Ela descreve características da música do céu. Então eu vou ler aqui, em alguns livros dela, quais as características desta música. Acordes musicais perfeitos, suaves e melodiosos. O cântico dos anjos não irrita os ouvidos. É macio, melodioso e sem esforço físico. Isso se encontra no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 333. Ok. As notas longamente puxadas e os sons peculiares, comuns no canto de óperas, não agradam aos anjos. Eles se deleitam em ouvir os simples cantos de louvor, entoados em tom natural. Os cânticos em que cada palavra é pronunciada claramente em tom harmonioso, são os que os anjos se unem a nós para cantar. Eles tomam o estribilho, entoado de coração, com o espírito e o entendimento. Livro Evangelismo, páginas 510, 511. Interessante, esse texto está falando que os anjos cantam junto com a gente. Exatamente. Quando a gente canta com entendimento, o anjo vem cantar junto. Ok. Isso é interessante. Outra citação. Isso está escrito no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 333. O coro dos anjos não apresenta notas estridentes e gesticulações. Está no manuscrito número 5, página 1874. Quando os salvos se reunirão no céu, os anjos dirigentes desferirão o tom. E então todas as vozes se alçarão em louvor grato e feliz. E todas as mãos deslizarão hábilmente sobre as cordas da harpa, originando uma música melodiosa, com acordes ricos e perfeitos. Primeiros escritos. É o livro, páginas 288 e 289. Seus dedos não corriam pelas cordas descuidosamente, mas faziam vibrar diferentes cordas para produzir diferentes acordes. Note agora, majestosa e perfeita música do céu. Está escrito no livro Visões do Céu, página 182. Depois dos anjos dirigentes, todas as mãos deslizam com maestria sobre as cordas da harpa, tirando-lhes uma música suave e ricos e melodiosos acordes. Diante da multidão está a cidade santa. Jesus abre as portas e a angélica multidão entra por elas, enquanto a música prorrompe em arrebatadora melodia. Está no livro O Desejar de Todas as Nações, página 833. Por entre o agitar dos ramos de palmeiras, os redimidos derramam um cântico de louvor, claro, suave e melodioso. Todas as vozes apreendem a harmonia, até que reboa pelas abóbodas do céu. Interessante, desculpa a interrupção, mas esse texto é muito interessante. Você veja que o canto é suave e ao mesmo tempo majestoso e grandioso, sem nunca ser estridente. São os textos que a gente viu. Ordeiro, tudo feito com decência, com ordem, com maestria, foi citado. Com habilidade, os anjos tocam notas diferentes, tocam cordas diferentes para dar nota. Então tem habilidade ao tocar. Então realmente são características bastante interessantes. Eu quero chamar a atenção o seguinte, quando nós lemos no outro programa sobre a verdadeira adoração, dizia lá, com espírito, emoções e entendimento com a mente. As características do céu, da música do céu, também são essas. Entoada com espírito, emoções e entendimento. Inclusive a gente tinha visto no outro texto que quando a gente canta com entendimento, os anjos vêm cantar junto. Entendeu? Interessante. É interessante também observar que nessa descrição dessas características, elas não são características musicais muito específicas. Ah sim, é verdade. Até mesmo porque, nem dizendo coisas específicas sobre música, o único instrumento que foi mencionado aí é a harpa. Eu particularmente imagino, baseado na Bíblia, que o que Deus tem reservado para nós no céu é algo muito além do que nossa imaginação humana, tão limitada, possa vislumbrar. E Ellen White, tomada em visão aqui, provavelmente teve muita dificuldade de expressar em palavras humanas o que ela viu ali. Como é normal, a gente às vezes pega lá a descrição que João faz de Deus em Apocalipse, os pés eram como bronze polido. Ele tem dificuldade de colocar em palavras, né? É o que vê. É muito interessante. Pastor Gilberto, agora a gente viu então, a música foi criada por Deus, a gente conhece algumas características da música do céu, imperfeitas é claro, mas dentro da nossa possibilidade de conhecer. Agora, se a música foi criada por Deus, por que nós temos aqui músicas que um cristão se escandalizaria em ouvir, ou que não seria apropriado para um cristão ouvir? Não veio tudo de Deus? Essa é uma afirmação muito comum aí fora. Tipo, Satanás não pode criar nada, então todas as músicas, todos os estilos musicais foram criados por Deus. Então, tudo seria aceitável. Mas eu diria que Satanás não criou, mas ele fez modificações, não é? Por exemplo, as letras do alfabeto, elas são amorais, não é? Mas com as mesmas letras eu posso construir frases, jurativas, negativas, palavrões, que já deixam de ser amorais. Da mesma forma, as notas musicais, elas por si são amorais, mas com as mesmas notas eu posso produzir músicas profanas, não é? Certo. Agora esse contexto, daqui a pouco provavelmente vamos entrar no mérito da questão cultural, mas eu quero pelo menos fazer uma abertura. No céu, não há dúvida de que Satanás, ou antigamente Lúcifer, ele era o regente, o músico por excelência. E não há dúvida nisso na teologia, entre os estudiosos. No entanto, quando esse ser se rebelou, quando ele pecou, essa transformação para o pecado também ocorreu na sua arte, na sua habilidade musical. E a descrição utilizada pelo doutor Getro a respeito da música no Éden, evoca inclusive essa ideia da repugnância de Lúcifer quando ouviu o ódio dele, a malignidade em seu coração, quando ele ouviu aquele cântico de Adão e Eva com os anjos ali, louvando, adorando a Deus. E tem uma palavrinha ali que chama a atenção. Diz assim, os anjos associaram-se a Adão e Eva em santos acordes de harmoniosa música. E como seus cânticos ressoassem cheios de alegria pelo Éden, Satanás ouviu o som de suas melodias de adoração ao pai e ao filho. E quando Satanás o ouviu, a sua inveja, ódio e malignidade aumentaram. E ele expressou a seus seguidores a sua ansiedade por incitá-los, ou seja, Adão e Eva, a desobedecer, atraindo sobre eles a ira de Deus e fazendo o quê? A descrição é mudando seus cânticos de louvor em ódio e maldições ao seu Criador. Portanto, Lúcifer, quando ele entrou em rebelião, quando ele se tornou um ser decadente, apostatado, com ele também as suas habilidades, a sua arte, sofreu essa mutação, essa mudança radical. E, consequentemente, no Éden, por exemplo, que Deus havia estabelecido a sua cultura celestial antes do pecado, agora, com essas nuances, com essa mudança, especialmente após o pecado ter acontecido também no Éden, a cultura celestial que havia sido estabelecida no Éden, que refletia a imagem e semelhança de Deus, ela também se distorou, ela também foi mudada. E, consequentemente, a música sofreu esta mudança também. Agora, ao invés da cultura celestial, uma multicultural, uma diversificação grande de culturas, pós-queda, pós-pecado, que acompanha essa consequência do pecado, também se tornou um fato, uma consequência na própria música. Muito bem. Ficou muito claro, ficou muito claro para mim. Agora, eu costumo dizer, nesse assunto, que Deus criou a matéria-prima das coisas. Os seres criados usam essa matéria-prima para criar outras coisas. Por exemplo, Deus criou os minerais. Eu posso pegar esse mineral e criar, por exemplo, essa mesa de centro que está aqui, é feita de metal e vidro, são minerais. Está aqui, um objeto bonito e útil. Mas eu posso usar esse mesmo metal para fazer uma arma. Ou, melhor ainda, eu posso pegar esse aço e fazer uma faca, que pode ser usada de forma útil ou de forma maléfica. Então, doutor Getro, esses elementos humanos que se imiscuem nesse meio, acabam gerando coisas que Deus não pretendia. A gente viu nesse exemplo que eu dei. Na música, isso também é possível? Certamente. Nós temos que entender que Deus é o único que tem essa capacidade de criar do nada. Tem até um nome bonitinho na teologia, Ex Nilo. Ex Nilo. E nós, refletindo a sua imagem criativa, também fomos dotados de criatividade. É um dos aspectos da imagem de Deus. É diferente de criação. É, exatamente. Então, nós criamos a partir de algo que já existe em Nilo. Então, nós sabemos que Deus é o criador da música. Ele nos criou para a música. Por exemplo, a neurofisiologia mostra isso. Nós temos aquilo que são chamados de mapas tonotópicos. No ouvido interno, no córtex auditivo também, há áreas específicas para a música. Exatamente. Parte do cérebro que respondem especificamente às alturas diferentes das notas. Muito interessante. Isso não há evolucionismo que possa explicar isso. A cóclea, né? Cada área da cóclea responde a tons específicos. Então, a minha criação em Nilo é a partir de materiais que já existem. Eu posso usar a minha inteligência, a minha proximidade de Deus para buscar expressar através das notas musicais, da criação musical, essa compreensão de quem Deus é. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que entender que nós somos seres caídos. Nós não estamos mais no estado pré-pecado. Nós vivemos já há mais de seis mil anos na história do pecado. E os efeitos disso sobre nós e em nós são terríveis. E, como diz a Bíblia, o que quero não faço, mas o que... Eu não quero... É uma luta. Verdade. Mas, muitas vezes, nós cedemos por vontade própria à tentação e usamos um dom divino para um objetivo terrível. A mesma coisa. É fácil de entender. Nós cremos, como cristãos, que Deus criou o sexo, inclusive para o prazer entre o casal de homem e uma mulher. E como isso tem sido deturpado pelo pecado, pela ação de Satanás aqui nessa terra. Da mesma maneira, a música, sendo um ato criativo, de criatividade, que é uma reflexão da imagem de Deus em nós, todo o ato artístico, eu creio que é, mas pode ser deturpado. É uma maneira de, inclusive, deturpar a imagem de Deus no ser humano. Muito obrigado. Doutor Helio, então, vimos muito claramente que há uma música de origem celeste e que tem características que se adequam às características que nós vimos citadas da música celeste. E há músicas deturpadas, degeneradas, que podem ser maléficas em todas as áreas da nossa vida. Do ponto de vista fisiológico, quais seriam os efeitos de uma música apropriada e quais seriam os efeitos maléficos de uma música que não devemos ouvir? Há alguma coisa que acontece internamente que causa isso? Tanto por bem quanto por bem? Eu vou me deter na música de adoração, em primeiro lugar. Depois, se der tempo e oportunidade, a gente fala na música em geral. Mas, efeitos no organismo é causado independente do tipo de música que é executada. Mas, assim, a música tem três elementos principais. Ok. Melodia, harmonia e ritmo. Dessas três características, quais nós vimos falar nas características da música do céu? Melodia e harmonia e harmonia. Por que será? Porque estudos científicos revelam que a melodia influencia nossos sentimentos ou emoções. A harmonia influencia nossa mente. Onde está a consciência e onde age o Espírito Santo. E o ritmo é o elemento que tem maior influência no nosso corpo. Ele pode influenciar as ondas cerebrais, a respiração, a pressão arterial, a liberação de hormônios, a liberação de neurotransmissores. Só que o ritmo da música, dizem os estudiosos da música, tem dois tipos de ritmo. Um ritmo que é concordântico, concordante com os nossos ritmos. Os ritmos biológicos. Os nossos ritmos biológicos. Os nossos ritmos do corpo, exatamente. Então, esse ritmo... Nós somos um organismo rítmico. Eu estou falando no ritmo. Nós caminhamos no ritmo. Nós respiramos no ritmo. O coração bate no ritmo. Os hormônios são liberados no ritmo. Existem, então, princípios bíblicos para nortear a música que devemos utilizar na adoração? Sim, com certeza. Eu poderia enumerar vários. Por exemplo, para nortear o princípio, eu poderia citar pelo menos sete. Em João 4, verso 4, por exemplo, o princípio seria estar em harmonia com a verdade de Deus. Em Mateus 4, verso 10, o princípio seria que deve nos elevar somente a Deus. Outro exemplo é Mateus, capítulo 7, verso 21. Estar em consonância plena com a vontade de Deus, em detrimento da nossa. Em Jeremias 17, verso 9, o princípio seria que não deve seguir as inclinações do coração humano. Embora... Sim? O senhor me permita aqui. A música é uma expressão humana. Por que ela não deveria seguir as inclinações do coração humano se é uma expressão humana? É porque Jeremias escreveu que o coração é mais enganoso, não é? É enganoso. As emoções são enganosas. É claro, assim como também aspectos racionais podem ser enganosos. No entanto, as inclinações do coração humano, assim como qualquer outro atributo humano, elas devem passar pelo crivo da palavra de Deus. E eu vou, daqui a pouco, apresentar quatro maneiras de como estudar sobre o assunto, que vai esclarecer melhor. Em Romanos 12, verso 1, diz que o princípio seria esse, deve conduzirmos a uma entrega racional. Claro, nunca destituída de emoção, sem dúvida. Em 1 João 2, verso 15, o princípio seria que precisa promover a nossa separação do mundo, a nossa ruptura, causar uma dicotomia entre eu e o mundo. Em Romanos 12, verso 1 e 2, o princípio seria, deve promover renovação, deve promover transformação e deve causar regeneração da mente e também do corpo. E, assim como as doutrinas bíblicas, para serem emolduradas, construídas, são necessárias muito estudo, muita pesquisa, eu diria que, para se compreender melhor essa questão da adoração, louvor, a música também deveria passar pelo mesmo parâmetro. A Bíblia deveria ser o centro de pesquisa, de estudo, para a gente conseguir chegar a essa conclusão da música, sob a perspectiva do princípio bíblico, da teologia bíblica, da vontade de Deus, etc. Agora, como se estudar isso? É claro, existem alguns princípios que norteiam o nosso estudo, a nossa pesquisa, de maneira a nos conservar um pouco mais seguros, restritos àquilo que Deus estabeleceu para a gente como verdade, como substancial, não apenas para as doutrinas, mas também para a adoração, para a música, para o louvor. Existem quatro princípios, pelo menos, ou quatro conceitos, que nos ajudam a ter essa compreensão. Por exemplo, em 2 Pedro, ou melhor, começando por 1 Coríntios 4, verso 6, Paulo diz, afirma, não ir além do que está escrito. A escritura deve ser o nosso baluarte de verdade, o nosso padrão que estabelece os nossos conceitos, os nossos valores, e também no critério da música, não apenas nas questões doutrinárias, mas também nos princípios que constroem a música. O segundo conceito seria o descrito em 2 Pedro 1, verso 19 a 21. A Bíblia responde a si mesma, as nossas dúvidas sobre música, as nossas dúvidas sobre princípios e valores musicais, devem ser absorvidos, buscados, pescados na escritura. Ela tem que dar essa resposta a nós, e não o que eu acho, e não o que eu penso. O terceiro conceito seria aquele descrito em Isaías 28, 10, e que diz um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra. Se um princípio, se um valor musical pode não ser claro em determinados textos, a gente tem que buscar o contexto, não é? Ou outro texto que apoie. Um outro texto que esclareça. Que esclareça, que ilumine de forma mais ampla. E o quarto conceito de interpretação seria aquele descrito em Isaías 8, verso 20, a lei e ao testemunho. Portanto, a música também precisa passar por esse crivo da lei de Deus, porque a lei é um reflexo do caráter de Deus, e a música não pode ser encarada de maneira diferente. A música celestial, a música verdadeira de adoração, que nos aproxima do caráter de Deus, que reflete o caráter de Deus, a santidade de Deus, a lei e ao testemunho. Agora, me corrija se eu estiver errado. Esses princípios, esses quatro princípios que foram colocados e enumerados, são princípios de exegese teológica. Perfeitamente. São princípios teológicos de exegese de o texto. Sim, exatamente. E a gente está aplicando, então, também a música, os princípios e valores que norteiam, que emolduram, que estabelecem um alicerce para a música de Deus, a música bíblica. Ok. Quer dizer, então, que, obviamente, há uma ligação muito forte entre a música bíblica apropriada para o culto e a teologia. Sim. Perfeitamente. Ok. Eu gostaria de dar uma pincelada no assunto também. o professor Gilberto falou de maneira muito clara sobre princípios que norteiam as nossas decisões para a adoração usando a música. Eu gostaria de trazer para o Velho Testamento algo bem prático. Muito se fala sobre o Ministério da Música, mas o que é o Ministério da Música? É o Ministério sacerdótico, né? E o que nós podemos aprender com a organização do Ministério Musical Levítico do Velho Testamento sobre princípios para se usar na igreja, né? As referências são muitas desde o livro de Deuteronômio, os dois livros de Crônicas, o livro de Esdras, Nemias, e assim por diante. E eu vou descrever. O que é o modelo bíblico do Velho Testamento de um Ministério Musical? Haviam quatro mil levitas habilitados para cantar e tocar e foram instituídos pelo rei Davi. Destes, 288 eram considerados músicos mestres. professores de uma proficiência alta. E eles eram divididos em equipes. 24 grupos de 12 cada grupo, né? Cada grupo servia no templo durante uma semana por ano. Só uma semana por ano. E no sábado, dois grupos serviam simultaneamente. Ia sair... Juntávamos então dois grupos, mais gente trabalhando na música do templo. Nós podemos dizer que era uma música mais rica, mais majestosa, mais elaborada, né? Me parece que nas festas onde todo Israel deveria comparecer em Jerusalém, os grupos também se reuniam. O serviço do templo regular era uma semana por ano, mas eles faziam outras coisas. Eu vou chegar lá também. Qual era a atividade desses 288 músicos mestres? Eles serviam durante uma semana no templo, a cada 12 meses. Serviam também nas ocasiões especiais, nas festas. Eles lideravam o povo nos louvores a Deus, nos sacrifícios diários. Cantavam no coral e tocavam instrumentos na orquestra, vamos dizer assim. E quando não estavam servindo no templo, o que será que eles faziam? A primeira vez que eu me deparei com esse trabalho de uma semana e uma festinha ali, outra aqui, eu falei, esse é o trabalho que eu queria ter. Uma semana de trabalho, o resto do ano tranquilo, né? Por isso que você foi ser músico. Não, eu já era músico quando eu descobri isso aqui. Mas quando eles não estavam servindo no templo, o que eles faziam? Preparavam-se tanto tecnicamente, ou seja, musicalmente, para o serviço no templo, mas especialmente se preparavam espiritualmente para servirem no templo. Outro detalhe interessante, só iam para o templo a partir dos 20 anos de idade para servir no templo com a música e durante cinco anos eles estudavam, faziam uma faculdade de música sacra e somente aos 25 anos de idade que estavam totalmente aptos para esse serviço. O que mais eles faziam quando não estavam servindo no templo? ensinavam outras pessoas o seu ofício. Veja que aqui nós temos um modelo bem prático que se nós pudéssemos aplicar, reproduzir seus princípios. O primeiro dele que eu destaco é a organização. É tudo muito organizado. O número de pessoas estudam, se preparam espiritualmente, são organizadas em equipes, tem professores, mestres que ensinam outros o seu ofício. Como que nós hoje trabalhamos a música na igreja? Vamos ser sinceros. Principalmente para o nosso público que está assistindo. como é organizada a música na sua igreja? Quando é que pedem para você cantar no culto? E quando pedem, você sabe qual é o tema da pregação? Você sabe o que vai acontecer ali? Há um preparo realmente musical para a apresentação no culto? Quantos ensaios são feitos? Quantos ensaios são feitos? Você sabe o que realmente é a melhor escolha para aquele culto? E aí o preparo espiritual. Eu nem vou entrar nesse mérito, porque eu creio que nós somos muito negligentes nisso. Então, veja, se nós aplicássemos esses princípios de organização, de preparo técnico e preparo espiritual, creio que nós poderíamos avançar muito em termos de ministério musical. Com certeza. Bom, doutor Getro, foi muito importante o que você apresentou, porque existem pessoas que insistem com a ideia de que nós não podemos trazer esses elementos do santuário antigo, do templo antigo, para os dias atuais. De fato, nós não vamos trazer aqueles elementos físicos do santuário, do sacrifício, etc. Mas os princípios, eles permanecem nos nossos dias. Inclusive os princípios que norteiam a música do templo, como você mesmo descreveu, a questão da ordem, organização e os outros princípios também que estão interagindo ali com a adoração no templo. E o mais surpreendente é que, na descrição de toda essa ordem, essa organização, a música, quando foi apresentada no templo ali, lá em Crônicas, diz que a glória, a glória de Deus encheu o templo. Na inauguração do templo. Na inauguração do templo. A glória de Deus encheu o templo. Então, os mesmos princípios precisam permanecer nos nossos dias. E se esses princípios permanecerem unificados com aquela ideia da sinceridade, da vontade de Deus, dentro da luz que recebemos, com certeza a glória de Deus não vai encher apenas o templo, mas a nossa vida também. Amém. Amém. Muito bem. Doutor Jair, continuando com o assunto, mas partindo para uma outra vertente, um pouco mais prática então. Se a música é uma expressão do adorador, e se todos nós somos adoradores, seria importante que a música fosse conduzida por pessoas da comunidade local? Porque o músico da comunidade local, ele entende aquela comunidade. Então, se ele vai servir como expressão de adoração daquela comunidade, o ideal seria esse ou não? Sim. O músico, principalmente o que lidera, ele deve ser parte daquela família cristã, daquela congregação, daquela igreja. Lógico que em alguns momentos isso é mais difícil. Uma igreja que não tenha um músico capacitado pode trazer uma pessoa de fora para ajudar. Mas isso deve ser apenas uma ajuda pontual. Vamos ver as orientações que nós temos aqui. Para que a música seja aceitável a Deus, é necessário que o coração esteja consagrado e internecido e santificado. Carta de Ellen White, 198, datada de 1895. Se eu não participo da família cristã local, como pode haver essa questão de um coração consagrado? As pessoas vão ver isso, né? É complicado. E nós podemos ler aqui um texto, um recerto, do documento Adventista sobre filosofia de música para a igreja, que diz o seguinte, aqueles que produzem, selecionam ou executam a música usada na igreja necessitam de muita comunhão, sabedoria, orientação e apoio. Se eu não sou participante de uma igreja ali, local, como é que eu posso ter esse relacionamento com a minha comunidade? E aí, novamente, Ellen White, um manuscrito de maio de 1874, diz o seguinte, não é suficiente conhecer os rudimentos do canto, ou seja, a parte técnica. Porém, aliado ao conhecimento, deve haver tal ligação com o céu que os anjos possam cantar através de nós. Isso aqui também é uma característica. E nós podemos voltar ao documento de música da igreja Adventista, que diz o seguinte, sobre as características do músico. Quem deve ser ele? São 18 itens. E fala de cultivar uma vida devocional à altura de um cristão autêntico. Como é que as pessoas vão saber que eu sou um cristão autêntico? Eu tenho que participar da vida da igreja. Precisa ser uma expressão do encontro pessoal com Jesus, o seu ministério, tratar a música como oração ou sermão. Isso só pode acontecer se eu participo da comunidade, da igreja onde eu estou servindo. Muito bem. É interessante que o doutor Getro citou aqui o documento Filosofia Adventista de Música. Esse documento é um documento muito pouco conhecido, até mesmo por músicos da igreja, embora seja o documento oficial votado na Conferência Geral em 2005, onde estão colocados os parâmetros que devem servir de base para a música na igreja. Esse documento, votado na Conferência Geral, foi aposto um adendo aqui específico para a divisão sul-americana, onde há mais detalhamento, provavelmente desse adendo, que há aqueles 18 itens sobre a característica do músico. E isso, então, torna ainda mais específico o peso desse argumento aqui na nossa divisão sul-americana. Realmente, é muito interessante essa citação e muito importante que os nossos músicos conheçam esse documento. Eu acredito que é o foco, a base, a partir da qual nosso trabalho como músicos e responsáveis pela música devem seguir. Porque temos um documento oficial sobre isso. E há pessoas que até já perguntaram, já falaram para mim, nossa, existe um voto sobre música na igreja? Sim. A igreja tem uma posição sobre música? Algumas pessoas acham que não tem, não é verdade? Elas se assustam até quando a gente diz que existe um documento. Existe um documento. Existe um documento. Pastor Gilberto, continuando. Ok. O senhor falou há pouco tempo atrás, agora há pouco, sobre a questão da aplicação da teologia na música. Ou seja, os mesmos princípios da teologia também se aplicam à música. Mas teologia é a área do pastor. E música é uma questão técnica, né? Do músico. Do músico. Não é verdade? Como é essa interação, então, entre o pastor e o músico? O pastor cuida da teologia e o músico cuida da música? Ou, já que a música está envolvida na teologia, há uma simbiose aí? Como que funciona isso? É claro que alguém poderia dizer o seguinte, mas na Bíblia nós não encontramos partituras, não é, doutor Jato? Não. Não encontramos. De fato, a Bíblia não nos apresenta partituras, mas ela apresenta princípios que estabelecem uma área de proteção para a gente, né? E essa área de proteção, ela nos restringe às dificuldades que o problema da música pode trazer para a espiritualidade, para o crescimento cristão, para o envolvimento com Deus, a dissociação, o afastamento do mundo, etc. Mas o trabalho do profissional, ele é importante para a igreja? Assim como sempre foi para a igreja no passado. Sempre foi. E como eu disse, existem princípios que precisam se harmonizar com o trabalho do profissional. Porque o profissional também foi chamado por Deus. A pessoa que entende das questões técnicas, também... O profissional de música. O profissional da música, sem dúvida, é. Aquele que conhece os elementos técnicos da música. No entanto, o trabalho dele não é um trabalho solitário. O músico não pode se iliar e produzir as músicas sem ter em consideração os princípios, como eu disse, embora a Bíblia não apresente partituras, mas ela estabelece limites dentro dessa questão que nos ajuda, pelo menos, que dá uma direção, pelo menos, não é, doutor Jato? Que dá, pelo menos, uma direção para compreender melhor esse assunto. Então, eu diria que deve haver uma harmonia, deve haver um trabalho conjunto entre o pastor que compreende ou, pelo menos, o pastor que se aprofundou na teologia da música, porque não são todos que têm aquela noção mais detalhada sobre a teologia da música. Isso a gente compreende, não é? Cada um tem a sua área, alguns investem em áreas diferentes, mas tem aqueles pastores, especialmente esses, que, às vezes, eles se preocupam mais com essa área, estudam, pesquisam sobre o assunto da teologia da música, especificamente. Como é o seu caso, por exemplo? É, pode ser. A gente escreve alguma coisa relacionada ao assunto com o interesse de, justamente, ajudar a igreja, e ajudar os nossos músicos dentro do aspecto teológico. Entende? Então, deve haver uma harmonia entre o músico, o profissional, que entende dos elementos técnicos, e aquele que entende dos elementos teológicos, que tem em mente os princípios que relevam essa questão. E Ellen White mesmo, ela reforça, ela diz que, nesse livro aqui, por exemplo, Música, Sua Influência na Vida do Cristão, na página 29, ela diz que seja o talento do canto introduzido na obra, deve fazer parte da obra, deve fazer parte. No entanto, Lebi, por orientação bíblica, o sacerdote, ele é que deve exercer a liderança nessa questão, porque a música não envolve apenas questões técnicas, mas especialmente teológicas. Em 1 Cronicas, capítulo 25, verso 6 ali, verso 7, já está aberto aí? Obrigado. Aqui diz assim, todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música do templo do Senhor. e note que aí eu estava com o texto porque eu estava exatamente, a tua fala estava me levando para esse texto e aí ele está falando dos 288 que eram os líderes, que eram os mestres, eles estavam sob a supervisão de seus pais, quem eram os pais deles? Aman, Azaf e Gedutum, que eram os maiorais da música. Exatamente, exatamente. Então, estava sobre a supervisão sacerdotal. Com certeza. A música, a organização da música, os elementos da música estavam sobre a supervisão sacerdotal. Eu tenho até uma declaração aqui do Leonard Peyton e eu acho interessante essa declaração. Ele diz assim, que os músicos podem ser os discípulos mais estratégicos que o pastor possui. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Bela, bela citação. Muito. Então, o trabalho conjunto, harmonioso, entre o profissional e o pastor, entre a técnica e a teologia, só tem a enriquecer a adoração. Se for construída, claro, sobre essa perspectiva bíblica, não apenas profissional, mas também bíblica, teológica, amparada pela vontade de Deus. Ok. Ficou muito claro. Agora, doutor Getro, como músico agora, o pastor Gilberto falou aqui que a supervisão, a direção deve ser dada pelo sacerdote. Mas como músico, o senhor concorda com isso? Ou a música envolve questões técnicas e quem deve cuidar disso é o técnico e me deixa que eu sei o que eu estou fazendo? Vamos ver, né? Existem os dois extremos. Existe aquele músico que não quer ninguém dando opinião do seu trabalho da igreja que fala quem entende música sou eu, o músico sou eu, o senhor é o pastor, cuide os seus afazeres, né? Existe também um outro extremo na posição pastoral que é o pastor que diz assim, realmente eu não entendo nada de música, eu não sei nada sobre música, deixo na sua mão. Mas tem tantos princípios, como o pastor Gilberto enumerou aí, princípios bíblicos para serem aplicados, que é a área do pastor. então deve haver obviamente uma harmonia no trabalho de músico e pastorado. Eu quero ler uma citação de Ellen White sobre questões de decisões, tomadas de decisões dentro da obra de Deus. Ela diz o seguinte, Nunca deve a mente de um homem ou de uns poucos homens ser considerada suficiente em sabedoria e autoridade para controlar a obra e dizer quais os planos que devam ser seguidos. Igreja Remanescente, página 67. Então veja bem, se uma grande decisão vai ser tomada, eu vou introduzir um elemento novo no culto, isso não pode ficar só na decisão de uma pessoa ou de uns poucos. deve ser uma decisão que envolva várias pessoas da igreja, a comissão, bem discutido e muitas vezes o que tem acontecido é justamente o oposto dessa recomendação. O músico toma decisão ou um pastor toma decisão e às vezes é uma decisão positiva, às vezes é uma decisão negativa e refletida, não discutida, não analisada pelo grupo de pessoas responsáveis pela liderança da igreja. Então eu creio que esse conselho de Ellen White serviria muito bem o propósito de orientar como deve ser levado o Ministério da Música. É porque na verdade, doutor Getro, é porque na verdade ninguém trabalha sozinho. Ninguém. É por isso que tem a comissão da igreja, na verdade, tomar as decisões. Sim, é igual, por exemplo, dentro de uma família, embora o homem recebe de Deus a incumbência da liderança, mas deve haver uma harmonia, não um autoritaísmo, um ilhamento de ideias, não, de forma alguma. Da mesma maneira o Ministério da Música deve ser um conjunto harmônico entre as pessoas que cantam, estão envolvidos com a música e o Ministério Sacerdotal. É claro que a liderança do pastor, a liderança do sacerdote é porque ele representa o Evangelho, ele representa os princípios, a teologia da igreja, não é? Então por essa razão é que os princípios nostiados pelo músico devem ser nostiados pelo sacerdote, pelo pastor. Muito bem. Creio então que ficou bastante claro os assuntos que abordamos aqui. Nós agradecemos a tua atenção durante todo esse tempo. Fique atento, estamos planejando outros programas onde detalharemos um pouco mais ainda alguns aspectos que foram abordados aqui. Então fique atento e em breve teremos mais novidades para você. Que Deus o abençoe no seu trabalho, seja como músico, seja como ouvinte, como adorador principalmente ou como líder, mas que Deus esteja com você e que tudo que façamos seja sempre para a sua maior honra e glória. Amém. Amém.